Foi muito também do trabalho da época passada, manter muito da estrutura que estava da época passada e acima de tudo é um grupo que hoje viu-se, é um grupo que sabe sofrer. Há momentos que estamos para baixo do jogo, mas a equipa não entra em desespero, porque sabe que dá mais-valia também do adversário, sabe bem das equipas que encontramos também pela frente, muitas delas também muito fortes em termos individuais e coletivos. E aqui uma das chaves para o sucesso, posso assim dizer, é uma equipa que sem bola não fica desconcentrada, não fica com faltas de concentração, não perde o raciocínio, não perde o critério e isso ajuda-nos muito depois a sermos muito rigorosos em termos defensivos e dá-nos depois espaço para a transição, para ter espaço com critério para sair com bola e quando nós estamos bem defensivamente estamos mais próximos de ganhar o jogo.